Autorizado, colocou para a bola, bateu forte! Acabou saindo pela linha de fundo, vai que não estava batido na jogada. Ali a bola do Filipinho, foi para dentro, buscou o drible, linha de fundo, cruzamento! A defesa tira. Exatamente por essa troca o tempo todo de jogadores e o BH que foi citado, vai lá. Olha o chute para o gol lá dentro! Gol! Gol do Oeste! E é dele, Du! Joga no cantinho, bateu cruzado, o goleirão Rodrigo se esticou todo. Ainda tocou na bola, de leve, e ela foi para o fundo do gol, Du! Assim é que o gol é seu, 1x0 para o Oeste. O time da Chape agora sai no meu Dinho, tocando ali com o Kaká. Faz a bola para dentro, busca o companheiro mais bem posicionado. Chapecoense tocando, vem pelo alto, né? Tem o shootout direto, né? Olha o chute para o gol, o cara embora a marcação. Olha a bota na frente, vem na correria e o toque para o Gapitão e bate lá dentro! Gol! 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 Da Chapecoense! Serginho jogando a bola para o gol! Ele que completou, né? O goleiro ainda chegou, o Vagnão ainda chegou a fazer a defesa. E aí, ó, o Gardena e sobrou de boa na boa! Serginho, número 10, assina que o gol é seu! Só que o Massa já se livrou do primeiro! Tabelinha com o Massa, opa! Ele deu a erra, pênalti, né? Deu pênalti! Pênalti para a Chapecoense! Vamos, gente! Vamos, vamos! Eu não vou nem cornetar o juizão que apontou para o goleiro. Vai que esse é o sinal, né, de pênalti no foot set. A gente está acostumado mais com o juizão apontando para a marca do pênalti. Vai para a bola o Cacá, correu, bateu, lá dentro! Gol! Da Chapecoense! E o Cacá bateu e sentiu, cara. Bateu e sentiu a famosa virilha! Está com a mão ali, tomara que não seja nada demais. A Chapecoense está na frente, dois para a Chapecoense. Um para o Oeste. Chega na esquerda para o Juninho. Os Cavudu pediram um toque de mão. Arbitragem manda seguir. No dois contra um, vem Chapecoense na cara do gol, mergulha, Vagnão, perdeu! E o chute da sequência para fora. Trava tudo e passa, fica bonita ali a imagem, porque sobe borrachinha. Agora o toque para o gol lá dentro! Gol do Oeste! Cobrança rápida e o toque de cabeça do Macabeu! Cumprimentou, jogando para o fundo da rede. Macabeu, número 11! Colcão da página do viable para o botão da rede. Olha só Legenda Adriana Zanotto